Olá meus amores tudo bem com vocês gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre cartão e o melhor ainda vamos falar de dinheiro de volta de desconto na conta de energia isso mesmo ganhe até 10% de desconto no valor da sua conta de energia então amores se você quer ter 10% de desconto aí no valor da tua fatura de energia da tua conta de energia basta você baixar o aplicativo da volts aí e pagar a tua conta pelo aplicativo da volts que você vai ganhar 10% de desconto gente é muito gente é muito mesmo eu vou deixar meus amores na descrição do vídeo o link de indicação né o meu código de indicação caso você queira baixar a conta volts usa o meu código aí e você ainda vai ter o seu cartão da conta volts que esse cartãozinho que está aqui na minha mão você tem esse cartão para estar usando o dinheiro da tua conta aí e você pode estar usando também na função de crédito ele é um cartãozinho internacional da rede da bandeira Mastercard ele aceita por aproximação gente você não vai pagar nada para ter esse cartão então corre aí baixo aplicativo volts abre a tua conta volts aí paga tua conta de energia e tenha 10% de desconto e ainda tenha esse lindo cartão volts aí sem pagar nada tem outra coisa também bastante bacana meus amores que você pode escolher qualquer nome para vir emitido no seu cartão no meu vocês podem estar vendo aqui eu coloquei o nome e edinha loirinha gente não vão rir né mas eu coloquei esse nome achei bonitinho e coloquei esse nome aí para vir emitido no meu cartão e da mesma forma que eu escolhi o nome o nome veio assim que você abre a tua conta né da volts o seu cartão chega na tua casa com até 15 dias o prazo que eles dão mas chega bem antes com 10 8 dias o cartão já chega até a tua casa então gente não perde tempo quer ter desconto aí na tua conta de energia na tua fatura e de luz corre aí e faz o pagamento pela volts que você vai ter 10% de desconto corre aí vai na descrição do vídeo e usa o meu código de indicação meus amores eu vou ficando por aqui o vídeo foi bem curtinho foi só para falar para vocês aí tá economizando na sua conta de energia né tendo 10% de desconto então não perde tempo não se ainda não é inscrito no canal se inscreve para tá dando aquela forcinha no canal deixa um like comenta alguma coisa né o que achou do vídeo se você já tem a conta volts se você já pagou a tua conta de energia pela volts como foi a tua experiência eu amo pagar minha conta de energia pela volts inclusive eu só pago as minhas contas por lá então amores um beijão no coração de cada um de vocês fique com deus tchau